Complete o refrão antes de chegar no final Vamos ver esse pagodão? Ó Ai, sempre a vejo em todos os maridos Pra no pagode uma vez alivar Cê tem mentir, ela quer se jogar Ai, meu Deus do céu, essa mulher tá tapada A rapaziada te deixou arregaçada Só fiz o nome e a hoje é de minha tralhada A rapaziada te deixou Vamos lá! Vocês! Nem lembro, rapaz, você lembra? Virando? Vocês! Vamos cantar o refrão? Penta abaixo do joelho e a barriga de cachaça Rá, rá, toda metralhada Rá, toda metralhada Penta abaixo do joelho e a barriga de cachaça Rá, rá, toda metralhada Rá, toda metralhada Penta abaixo do joelho e a barriga de cachaça Rá, toda metralhada Rá, toda metralhada Rá, toda metralhada Como? Ah! Penta abaixo do joelho e a barriga de cachaça